Fala bem gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Bom, nesse vídeo eu preciso te contar algumas outras informações. Eu fiz o anterior falando sobre Gabigol, até Marcelo Moreno, que a gente botou no debate raiz, eu quis explicar um pouco mais pra galera, os nomes que quase vieram, Funesmor e Abubacar, e sim, o Abubacar quase veio, tenho detalhes lá no vídeo passado, mas aqui eu quero te dar mais algumas informações, porque o prazo dado pelo Renato, de que segunda-feira teremos respostas, terça ou quarta anúncios, vai ter que esperar um pouquinho mais. Gente, vamos lá, todo mundo gostou da entrevista do Renato, né? Bom, o Renato foi lá e disse, ó, vamos contratar, segunda tem resposta, terça ou quarta tem anúncio. Pois é, mas o Renato não deve cumprir o prazo que ele mesmo colocou. As pessoas do próprio Grêmio estão dizendo, cara, não tem como cumprir esse prazo, mesmo que os jogadores que estão sendo conversados agora digam, hoje, assim, dá, eu quero, não tem, nós estamos falando aqui, eu estou gravando no meio da terça-feira já, e aí teria só mais quarta-feira, mais 24 horas. Ah, mas então, JB, o prazo daqui é 48 horas. Também não é. O Grêmio está dizendo o seguinte, olha, nós temos negociações e andamentos com jogadores que estão de fora, mas que ainda tem possibilidades lá na janela europeia. E até o dia 1º de fevereiro, a janela vai estar aberta em vários países lá do mundo, do velho continente. Então, o que o Grêmio está fazendo? E sabe que os jogadores e empresários estão fazendo esse jogo. Tem acertos, tem encaminhamentos, tem possibilidades, tem coisas acontecendo até de maneira avançada, mas os caras estão esperando, porque nessa última semana de janela, esquenta muito a situação. Então, o que o Grêmio está fazendo? Eu estou gravando o vídeo dia 23 de janeiro. Tem pelo menos mais uma semana para esperar, aí acaba a janela de transferências da Europa, e o jogador que não conseguiu mudar de clube da Europa vai escolher o mercado brasileiro, vai ter o mercado brasileiro como horizonte. Ah, mas isso é um absurdo. Velho, é assim que o mercado funciona. É absolutamente normal. O Soares, quando começou a conversa, ele queria ir para os Estados Unidos. Não deu para os Estados Unidos? Voltou e acabou vindo para o Grêmio e deu certo. Embora agora ele já está de volta nos Estados Unidos. Mas é assim que funciona. Então, o Grêmio vai ter que esperar terminar a janela da Europa para depois ter jogadores. Apenas se, cara, algo muito estranho acontecer, tá bom, um jogador acorda amanhã e diz assim, cara, beleza, não vou esperar esses últimos dias da janela, vou assinar com o Grêmio, vou assinar, está tudo certo, beleza? Aí o Grêmio vai ter um centroavante. Mas o que dizem é, avanços por nomes que ainda não estão quentes na cabeça do torcedor e principalmente nossa da imprensa, falando direto aqui, nós ainda não descobrimos, mas que eles estão esperando a janela de transferências acabar na Europa para poder... Cara, beleza, vou chutar aqui, tá? Não trocou o Sevilha pelo Valência. Não saiu do West Ham para o Everton. E aí o cara, bom, não tenho aqui, vou ir para o mercado brasileiro. Estou só chutando para tu... Chuta não. Projetando um cenário. Acho que esse é o termo para tu entender exatamente o que está acontecendo. O que indica que o prazo do Renato não vai se cumprir. É isso que vaza da direção gremista, dizendo, tá, o Renato foi meio... Ele avançou o sinal ali. Não era... Mesmo se o jogador desse o ok na segunda, na terça, provavelmente ele não vai ser anunciado, porque tem todo o trâmite burocrático da história, mesmo com os ok de todo mundo, não seria tão simples assim. Mas tá bom, tá bom, não dá na terça, na quarta? Cara, é mais uma semana. E o Grêmio está dizendo, mais uma semana nós teremos o nosso centroavante, o nosso grande camisa 9. Bom, é isso que nós temos de prazo, de situações que estão dizendo no Grêmio. E aí eu preciso te relatar algumas questões importantes. O Grêmio já esteve perto do Abubacar, já esteve perto do Funes Mori, olhou o Gabigol, porque o Renato sonhou, sondou, e eles estão dizendo o seguinte, olha, esse cara, esse cara vai vir peso de ouro, contratado, com forte investimento do Grêmio. Inclusive, eu quero relatar num próximo vídeo, com mais detalhes, mas já te digo aqui, teve uma divisão entre o financeiro gremista, o cara que cuida das finanças, e Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian, Renato Portaluppi e tal, a galera do vestiário, porque eles disseram, se segurar, se não liberar grana, não vai vir ninguém. E aí a pressão da torcida vai ficar gigantesca. Mas isso é pra um outro vídeo, pra gente ter todos os assuntos fatiadinhos. Aqui é o prazo que tá todo mundo dando do negócio. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. E aí a pressão da torcida. Tchau.